Nós vamos ocupar de Brasil. Empiezam horas decisivas, vão ser dias realmente importantes. A última etapa do juízo de destitução de Dilma Rousseff se abre em Brasil. A fase do processo de impeachment, o plenário do Senado Federal decidirá se pronuncia ou não a presidente afastada Dilma Rousseff. Há julgamento e por quais fatos? Começo ressaltando que o Senado Federal reúne-se hoje para exercer uma das mais graves competências que a Constituição lhe comete, qual seja a de deliberar sobre a abertura do processo de impeachment contra o chefe de Estado e de governo, no caso, a senhora presidente da República, Dilma Rousseff, pela suposta prática de crimes de responsabilidade. Tem uma base para julgar a presidenta da República, nós estamos fazendo proselitismo político e ofendendo a Constituição e a democracia. Isso vai ser muito ruim para o país, inclusive no aspecto para a retomada do desenvolvimento econômico. Neste momento, nós darmos celeridade a um processo que já está provocando, tá certo, uma situação difícil para a sociedade brasileira, que é aguardar há mais de 100 dias um processo de conclusão do afastamento da presidenta da República. E é isso que nós precisamos de concluir hoje e, a partir daí, irmos para a votação final do afastamento da República. Eu achei muito certo, gostei muito e acho que nós temos que mudar o governo o mais rápido possível. Votar as novas leis políticas e votar também, fazer uma reforma no judiciário. E só daí o Brasil voltará a crescer. Ao impeachment, ao que foi aprovado ontem no Senado, para mim, é golpe. Só que está sendo disfarçado, está sendo um pouco esquecido por causa das Olimpíadas. Mas depois, quando as Olimpíadas acabarem, a gente vai perceber o problema que a gente está mais sério. A situação é sumamente complicada. No mundo dos observadores internacionais, se diz que a sorte da senhora Dilma Rousseff está echada. Que ela sabe, además, que não tem os votos necessários como para revertir uma situação onde ela foi derrotada em cada uma das instâncias. E também se diz que está trabalhando em conjunto com Lula da Silva, em vários frentes, para tratar de fazer o mais complexo possível a quem quiser destituir essa salida, fazer fazer pagar um preço. Por o lado internacional, Lula da Silva trabalha na estratégia, apresentando cartas, apresentando escritos ante a Organização dos Estados Unidos e, inclusive, ante os direitos humanos da Organização dos Estados Unidos, dando a entender que isto não somente é um golpe de Estado, senão que, ademais, viola flagrantemente os direitos políticos de a Presidenta e, ademais, se o fazem porque é mulher. Isto é o que está dizendo Lula da Silva a distintos medios do mundo. Mas, como dizemos, a sorte de Dilma, tem que ser sério, tem que ser prudente, porque se trata de a Presidenta de um grande país como Brasil, mas pareceria echada. Desde o ponto de vista da observação internacional, a nossa amiga Eleonora Gossman, que sempre tem a generosidade de atendermos, seguramente nos podrá dar algum ponto de vista mais apropriado. Eleonora, muito boa tarde. Como te vai? Olá, como está? Bem, querendo saber que se siente ou que se palpa e que se conoce desde o ponto de vista da informação, no mundo, em termos generales, estão dizendo que a sorte de Dilma estaria echada, não conseguiria revertir os votos negativos que tem. Como o ves, vos? Não, efectivamente, não os vai conseguir revertir. Isso já é um fato, e eu te diria que é um fato complicado por isto mesmo que vos acabas de dizer, ou seja, a futuro plantea um congresso que vai controlar o país, de fato, inclusive com o próximo presidente, e haveria que ver que tipo de país é e que tipo de congresso se trata. Então, em função disso, vos podes estabelecer que é o que vai passar no futuro, não? Vamos a ver, Eleonora. Há muitos que dizem que a salida mais inteligente, mais prática, melhor, seria chamar a eleições anticipadas. Pero, existe alguma posibilidade política, alguma posibilidade legal de que isso suceda? Olha, realmente, seria o democrático, seria o que um deveria pensar, chamar inmediatamente a eleições. Isto o vai plantear Dilma Rousseff, ou seja, se ela volta ao poder, ela não pretende permanecer no poder, senão chamar a um plebiscito, e esse plebiscito é o passo necessário para plantear o tema eleitoral, e esse plebiscito seria o passo necessário justamente para depois abrir as eleições, que seriam inmediatas. Agora, o tema é que, uma coisa é o que quer Dilma, uma coisa é o que quer a sociedade, que apoia as eleições, mais do 60%, apoia as eleições, com Dilma ou com quem for, mas querem eleições, a preservação do sistema democrático. Uma coisa é isso, e outra coisa é ver o que vai acontecer. Em parte, o que eu acabo de dizer, acho que é o futuro mais probable, vamos ter um momento de grandes turbulências no Brasil, isto não se vai acalmar, e inclusive não se vai acalmar até porque o próprio governo de Michel Temer não é um governo forte, digamos, nasce em forma ilegítima, isto é evidente, não há nenhuma razão para desplazar a Dilma desde o ponto de vista legal, não é que não a haja politicamente, mas desde o ponto de vista legal, não há nenhuma razão, e então, ele nasce com uma debilidade intrínseca, e isto vai costar, vai costar no futuro. Vamos ver, Eleonora, nos estás dando dois ou três tips, que são fundamentais para ter em conta o que vem em Brasil. Primeiro, o 60% da gente está de acordo que haja eleições. Os últimos números de popularidade que tenho de Temer são de não mais do 17% de ele, ou 13% de ele, e 17% ou 13%, estou confundindo agora, sobre o nível de popularidade ou de aceitação das medidas que ele está dando. E, alémais, nos próximos dias, pode ser que estas delasções premiadas, como se conhece a informação que estão dando alguns empresários importantes, vai envolvendo ainda mais a muitos dos congresistas que se van a encargar de sacar do poder a senhora Dilma Rousseff. Como se gobierna Brasil assim? Bom, esse é o gran problema. En realidade, vos tenés que verlo ao revés. Por que eles querem o governo? Sem dúvida que querem o governo porque precisam salvar o seu próprio peixeco. Esta é a história. Ou seja, qual era a crítica que o Congresso le fazia a Dilma? A crítica que o Congresso le fazia a Dilma Rousseff era que ela não contemplava a situação dos congresistas. De que congresistas não contemplava a situação? Qual era a situação dos congresistas? A situação dos congresistas que já estão, desde hace tempo, há 200 congresistas brasileiros que estão involucrados no caso do lavallato. Isso diz tudo, a meu juicio. Então, o que vos ves, o que se ve com isto, é que, na realidade, esta maniobra teve que ver, basicamente, com a necessidade de muitos deles salvar a pele. De que maneira? Eles pensam que Temer vai poder controlar a situação, vai poder controlar o lavallato e vai poder dar a volta a situação e apagar todo aquelho que seja delitos cometidos por os próprios legisladores. Eleonora, un saludo muito cordial e obrigado por o tempo de sempre. Ao contrário, um abraço muito grande. Eleonora Gossman, a periodista argentina que tem uma vastíssima experiência em Brasil, radicada em São Paulo desde há muitos anos, contando os detalhes do que se vem em Brasil. Tempos difíceis.